O que fazer, preparar o orçamento, até à gestão anual, é aquilo que a gente conseguiu fazer durante o ano, e também vou achar um bocadinho daquilo que a gente conseguiu fazer nos últimos 8 anos. No caso, foi um trabalho essencialmente de apoio às famílias e de redução da dívida, que vocês devem saber que já é uma situação muito complicada, e vão perceber já na explicação que eu vou dar a seguir, porque no orçamento, quando a gente faz o orçamento, aqui não tem muitas dívidas, nós devemos ser rica câmara no país, que se encontra nessa situação, que não aumenta impostos nos últimos 10 anos, e não vamos aumentar os impostos municipais, nem os serviços, as águas e a recolha dos visitos, nos procedimentos públicos. Não tenho dívidas que somos o caso único no país. E toda essa recuperação que nós conseguimos à Turquia, foi mesmo tendo em conta que nós não aumentamos durante 8 anos os impostos municipais. Considero que esse tipo de atividades é muito importante para eles, porque assim eles conseguem tomar consciência daquilo que é a realidade do nosso Conselho, e também se prepararem melhor para ver o que vão enfrentar com o insulínio no mercado de trabalho. Antes de prepararem aqui uma série de perguntas, para ir colocá-lo ao Sr. Presidente. Os impostos que foram a conseguir arranjar verba para a liquidade do indivíduo. Nós, como essa amiga, é muito custo, mas, mas tem que ser, porque quando é preciso de a par, é preciso de a par. Nós pagamos várias lâmpadas de iluminação pública em tudo o Conselho. Porque parecem que não, a iluminação pública custa-nos algumas centenas de milhares de euros por, na Academia de Música, foi uma decisão super difícil, mas não estava a funcionar bem. Ou seja, gastaram-se muito dinheiro na Academia de Música, e nós também decidimos encerrar. E antes de continuar, deixamos dizer que o objetivo foi encerrar, mas não encerrar definitivamente. O objetivo foi encerrar e começar um dia, quando fosse possível, com a Academia Nova Mãe. Nós, no ano de 2009, com os festivais e com a Mostra dos Closivos das Furnas, a Autorquia custou quase meio milhão de euros, 400 e, para alguns milhares. Ou seja, nós estamos a ganhar muito dinheiro. O que foi que fizemos já eram os festivais, nós, junto com as associações de jovens do nosso Conselho, alteramos o formato também, continuamos a ter os festivais, não tenho dúvidas de nenhum, mas caí antes e continuei agora, com muito mais qualidade, de qualquer afetizão. Com custos mínimos, novamente, para a Autorquia. Nos edifícios da Autorquia, nós gastávamos, imagine-se, dizem que não há pepança, também foi preciso trabalhar dessa forma, não foi uma pepança muito significativa ao nível dos euros. Gastava-se por mês 55 mil folhas de papel. Obrigámos os funcionários, não se pôde imprimir, não há papel, nós não queremos botar. Como era normal, virem ter connosco e tirar algumas dúvidas ou discutir algumas ações, sempre com os papéis à frente e deixando de ser assim. Era tudo internamente, pela internet, ou quer pelo sistema, quer por e-mail, e quando chegava o nosso gabinete, a gente tinha um e-mail avante e discutia-se com o papel à frente. Isto permitimos, para que possam um número de folhas, que propôs-se de 55 mil para cerca de 7 mil. Uma situação que eu me recordo, e que foi alarmante no início, dos combustíveis. Nós gastávamos imenso dinheiro em combustíveis, e nós tomámos uma decisão que foi, nós vamos gastar mensalmente X litros de combustível. Para o que possam conseguir, e dos números que nós conseguimos, digo sempre, sem a colaboração séria de todos os funcionários da Autorquia, não tinha sido possível. Mas não tinha sido possível mesmo. Colaboraram muito, muito, muito. Nós reduzimos também, entre as coisas, mudando os planos dos telemóveis, ou seja, dando mais telemóveis aos funcionários da Autorquia, mas barrando os telemóveis só para as chamadas internas, nós reduzimos as despesas, mudando os planos dos fundos fixos e dos planos da internet, nós reduzimos a despesa com telecomunicações na hora de uns 50%. Se vocês repararem, o que a gente fez foi o óbvio, foi aquilo que muitos dos nossos pais em casa fazem, que é gerir, cuidadosamente, os recursos que a gente tem. Fazendo o óbvio, eu não lembro aqui grandes teorias da economia, sinceramente não, foi fazendo o óbvio, e normalmente é fazendo o óbvio que a gente consegue, com os resultados, ou seja, para se marcar um grupo, às vezes, gosta-se de fazer assim. Se alguém conseguissem de jogar à frente, se vai ganhar. Não, a loja não aparece. Se fosse mais alta, estava a subir.